Música Oi Vitor, você está participando de uma gameplay aqui do meu canal Eu estou ligando para um monte de pessoas Dá oi para a galera Sério, eu estou participando de uma gameplay Sim, de Fall Guys, de Fall Guys Aham, de Fall Guys Para 7 mil pessoas, sim Não, não é todo dia Eu sou a Vivian do Gartiliga para participar Para falar que você está participando de uma gameplay A gente está ligando para um monte de pessoas jogando Fall Guys Você conecta para falar de uma coisa É só para dar oi para a galera É só para dar oi para a galera Não sei se vocês sabem, mas eu também estou gravando Mas sim, não Gostou Mas eu posso, aqui ó Vídeo novo Aqui ó, vídeo novo Fall Guys Ó, vídeo de Fall Guys já está divulgado aqui para vocês Para assistir lá Que está muito top Aqui ó Eita Que Fall Guys Peraí galera, vou fazer assim para vocês enxergarem melhor Aqui ó galera Estão conseguindo ver Eita Peraí Eita Eita Aqui ó Vídeo novo Fall Guys Próxima story Aqui ó Deixa seu like lá Não stop Mas vamos lá Porque eu acho que já começou a partida Pior que já Pior que já Pior que já Eita Peraí Socorro galera Eu achei que eu ia cair Ai Ai pai Ai Ai socorro Eu vou usar a prática do dente Que é ficar entre o roxo e o aluno Deixa eu não dar Você é burro cara Que loucura Como você é burro Foi fazer graça Foi fazer graça Perfeito 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 Parabéns E agora, piada mesmo. Edição, não precisa cortar nada. Só uma coisa... Falei, mas eu não estou falando. Aleluia, não é uma coisa errada. Mas tudo bem, vamos continuar. Vamos lá... Que? Que? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá aí! Rem! Go! Turn. Oh, pai. Um.... Vem! 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 Não, não sai, sai! Eita, quantas vezes eu tenho? Mais de 40 ruas, 41. 41, parabéns! E ainda caí? Eita, o pé! Eita! Eita! Duas horas depois... Vai, vai virar, vai virar! Vai, vai! Vai! Eu vou surtar! Tudo bem! Agora eu tenho que apanhar, galera. Que menino de vídeo, mas... Eu acho que vai ser o do Rouba a Calda, lá. Rouba a Calda. Eu acho, tenho certeza. Ou será que é só cinco que ficam? Ih, é o do Rouba a Calda. Ixi, é o Rouba a Calda. Ixi, talvez eu não tô com calda. Cadê o Astronauta? Ah, tá ali. Tô aqui! Cara, cara, cadê? 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 Pronto, eu esperei me escapar. Ele caiu. Puxa, eu peguei! Sai! Eita! Ele pegou no ar, safado! Uh! Uh! Uiu! Uh! Dostou a casa. Puxa! Uh! Peguei quase em cima. Tinha aqui. Eita! Uitou! Uitou! Ele pegou no ar. Eita pegou no ar. Uitou! Uitou! Ele não vai ver o que está aqui Nossa, vamos sair ele aqui Ai que raiva Vem Pensa que é bom Pensa que é bom Eu não mostrei Pra vocês eu chegar aqui na final Mas vai que dá Vem E aqui ó O som O som O som O som O som Não Não O som vai acabar Não foi dessa vez Não foi dessa vez Não foi dessa vez Vem na fase de Mas, bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, arrebentem tudo aí no like, se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa o link para as notificações e fica ligado no Instagram e no TikTok também aqui no cima do vídeo, então, peraí, bom é pra seguir o meu Instagram aqui ó, peraí, o meu que vai fazer assim ó, segue o Instagram aqui ó, então, valeu, valeu, falou, tchau, faz a dança do robô, faz a dança do robô, valeu, falou e tchau, tchau galera. E bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, arrebentem o dedo no like, se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa o sininho para receber as notificações, fica ligado no meu Instagram e no meu TikTok que tá aparecendo aqui em cima, beleza? E clica em um desses vídeos aqui do lado, beleza? Valeu, falou e tchau.